Paz e Luz, Paz e Luz em sua vida, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tudo de bom na tua vida, amém? Obrigado, Paz e Luz. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, dá um legal aí. No nosso canal, toda semana tem 5, 6 palestras edificantes, interessantes pra você. Eu gostaria de ser seu pastor virtual, ou se inscreva no nosso canal, mande a sua mensagem, escreva a sua carta, estaremos aqui pra orar por você, tá bom? Vamos falar sobre as leis do exorcismo 2, tem as leis do exorcismo 1, onde vários aspectos importantes do exorcismo foram falados. A segunda parte e a terceira, você deve assistir a primeira, se não assistiu, geralmente aparece ao lado a primeira, se não aparecer, você vai colocar a lei do exorcismo 1, Jairus de Assis. A lei do exorcismo 2, nós vamos falar sobre o exorcismo, as suas leis, porque as pessoas passam a ficar possessas, e quem é o demônio? Por que ele faz isso? E qual é a atitude certa, correta de uma pessoa a exorcizar? Primeiro, a ser exorcizado, deve ser a própria pessoa. Todos os espíritos maus devem ser afastados de você, e você deve estar sempre atento, para estar pronto, para afastar de você qualquer espírito mau, ou espiritual, ou já encaixado em alguém, ou tentando você. Segundo lugar, compreender que nem toda pessoa que tem problema com demônio é ruim. Existe um cara ruim, demoniado, safado. Mas existe aquela pessoa que é uma boa dona de casa, uma boa esposa, e ela é possessa por espíritos, principalmente na lua cheia e na lua nova, e ela geme, ela grita, ela bate, ela se bate, ela não consegue dormir, ela é oprimida. Então, deve-se perceber isso aí. Segundo, existe uma lei católica que nem todo mundo pode exorcizar, só o padre exorcista. Nessa parte, a igreja católica está certa, porque não é qualquer pessoa que sai exorcizando assim, não. Ah, vamos exorcizar, vamos exorcizar. Porque existem perigos no exorcismo. Existe perigo da pessoa que exorciza se envolver com o demônio, e se não tiver legalidade, o demônio pegar na pessoa que exorcizou a outra, ou tentou exorcizar. Então, é essa parte que a igreja católica tem um padre específico para o exorcismo, um que estudou, porque tem que estudar. E, é importante, no mundo evangélico, nós acreditamos que todo crente pode expulsar um demônio, amém, né? Eu acredito também, se o demônio manifestar qualquer crente, Chiquinho, Chiquinha expulsa. Mas, o que está acontecendo, é uma zorra. Hoje, a irmãzinha que vive dentro de casa, lavando o prato e o fogão, ela quer dar uma de exorcismo sem saber das leis. E com o que ela está mexendo. Eu sei que Jesus é todo poderoso, mas até o próprio Jesus tinha as leis. Então, às vezes, ela sai caçando o demônio, sai invocando o demônio, sai brigando com entidades que ela não sabe que entidades é essa que ela deve estar brigando. E a lei principal é, não mexa com o demônio se alguém não te chamou para ajudar. E se alguém te chamar para ajudar, você tem que saber quem é esse alguém, se ele tem legalidade, né? Por que está chamando, quem é que está lá, é um demônio, é um elegião, é o que? O príncipe. Outro esclarecimento que eu quero dar é que os demônios mais perigosos não são aqueles que caem, que ficam, é, é, vou matar, não. Os demônios mais perigosos são os palácios. Esses são perigosíssimos. São os príncipes, né? Estão no domínio de parte deste mundo. Então, as entidades mais fortes, elas não vão entrar em bêbados, né? Não vão entrar em mendigos, elas vão entrar em reis, em militares, coronéis, em religiosos. E com isso, eles terão bem mais alimentação espiritual, que eles precisam de alimentação. Veja aí a parte sobre a alimentação dos espíritos. E eles vão ter mais poder de manobra. Esses demônios que entram nas pessoas, também tem sua margem de perigo, depende. Porque não só existe um tipo em uma hierarquia. Quando os anjos de Lúcifer caíram do céu, eles caíram, mas mantiveram a hierarquia. Então, existe arcanjo, existe anjo, existe anjo de lutas, de guerra, anjo disso e daquilo. Tudo no inferno. E, às vezes, o exorcismo dura semanas, meses e até anos para se fazer. Porque na hora se expulsa, né? Mas às vezes volta. Por que ele está voltando? Uma grande porcentagem das pessoas boas que têm problema com o espírito, por alguns motivos, como pactos, que ele fez, o amor e o pai fez. O oferecimento, que antigamente era muito comum, a criança estava doente, então oferecia a um santo, a uma entidade e a criança ficava boa. E também macumba. A macumba também pode atrair os demônios. sentimentos, sentimentos maus, como ódio, rancor, pode ser uma porta aberta para o espírito de entrar nessa pessoa. Às vezes, um ódio de um ex-marido, um ódio de uma mulher, ela vai crescendo dentro da pessoa e ali se torna uma porta aberta para o demônio. Pois bem, a lei do exorcismo diz, estude o caso antes de atacar. Agora, se você estiver andando pela rua e um cabra estiver endemoniado, como já aconteceu em vários casos comigo, parei o carro, o cara estava lá, então você pode atuar em nome do Senhor Jesus na cobertura do Espírito Santo. E houve casos também de, eu vi um bocado de gente e um demônio na gemendo, gritando, e eu parar, o carro ia ajudar, mas já tinha um pastor lá. Então, quando eu cheguei, o pastor disse, eu estou orando aqui e tal, eu digo, olha daí, olha daqui, vá. Não tem para que eu me meter, deixa o pastor lá. Ou pensar que o demônio vai sair por causa de mim. Não, o demônio vai sair por causa de Jesus Cristo. Ah, tem o pastor lá expulsando, mas não está conseguindo. Agora, eu vou, porque eu sou o cara. Não, não existe isso, não. O demônio não sai com medo de você, nem por sua força. Ele sai pelo nome do Senhor Jesus. Mas por que não está saindo com o irmãozinho? É porque tem demônio que demora a sair. Tem demônio que o cara está no dedo e vai embora. Tem demônio que passa semanas. Já houve casos de demônio que ficar dois, três dias, do que um quarto. Então, aí eu vou também dar as dicas de como expulsar, tanto da pessoa mesmo, como de outras pessoas, tá bom? Então, você deve saber onde é que está entrando. Demônio de pessoas, coisas, objetos e locais. Então, se você não tem legalidade, não se meta. Eu já passei em lugares, já vi que ali tinha muito demônio. Eu vi os demônios olhando para mim, olhando para eles. A minha esposa viu. O senhor falou, João, isso aqui está cheio de demônio. Eu disse, eu sei. E aí, o que que ele vai fazer? Vamos passar quieto. Mas tem crente que se vê, meu Deus. Vem a garra, por cacete, bicho safado. Não. Jesus Cristo não fez isso. Você tem que fazer o que Jesus fez. Você não queira ser melhor que Jesus, não é? Porque você nunca vai ser. Nem eu, nem ninguém. Jesus é o top. É o maior de todos. Então, às vezes, é cultural. Pastor, eu vi um demônio naquela casa e eu vou orar. Não, você viu. Ele está lá? Vi, pastor. Alguém te chamou para tirar? Não, pastor. A casa é sua? Não. Tem alguém que você mora lá? Não. E o que que vai se meter, rapaz, nesse negócio? Não, porque tem lá. Olha, se você for expulsar o demônio de todos os lugares, onde ele estiver, você fica doido. Porque eles estão em todos os lugares. Inclusive, dentro dos homens. Dentro de cada homem, existe uma janela aberta para o mal. Então, mas existem aquelas pessoas que todo mundo neste mundo é perseguido pelo mal. Mas existem aqueles que são perseguidos ferrenhamente. Como eu falei, por causa de pactos, de oferecimento, de envolvimento com eles. Então, eles ficam perseguidos. Dá para ver a pessoa chora. Eu já alcancei casos que pessoas endemoniadas iam todo dia para a igreja. Todo dia que tinha culto, ele estava lá. Era o primeiro a chegar e o último a sair. E o demônio sempre manifestava. Então, eu acredito no seguinte. Principalmente senhoras e rapazes jovens. Não devem se meter nisso aí, não. O exorcismo é um mundo muito pesado. Trabalhando com libertação, é impossível não mexer com demônios. Impossível. Você está pregando a libertação. Aí tem libertação de conceitos, libertação de sentimentos maus, libertação de ideologias, libertação cultural, libertação de alguma coisa dentro da própria... Mas quando a gente vai olhar, tem demônio, tem pactos. Então, não dá para trabalhar com libertação sem entrar nesta área de exorcismo. Mas o que acontece? O alerta é o seguinte. Existem igrejas que o culto é exorcismo de manhã, de tarde e de noite, manhã, de tarde e de noite. E se o cavalo for para essa igreja e for sem demônio, eles puxam o demônio e botam dentro do cara. O culto tem que ter paz, tem que ter um culto de exorcismo, tem... Mas às vezes, querendo mostrar para o povo a existência do diabo, os pastores às vezes exageram e criam um culto extremamente horrível. Que você vai na quarta demônio, vai na quinta também, vai na sexta também. No domingo é três, quatro pessoas. Aí o culto perdeu a finalidade, é só expulsar demônio. Então, deve-se ter cuidado com o exorcismo, principalmente pastores. E quem não for pastor mais ainda, não se meta naquilo que você não foi treinado para fazer. Até para expulsar demônio, você tem que ter cuidado. Mão na cabeça, na nuca, segura o cara, o cara vai... Ou deita ele no chão. Porque muitos casos de mortes aconteceram, o pastor ora, o cara é demoníaco, bate a cabeça do chão e morre. Todo mundo já errou, também já errou. Porque já houve casos de eu levar pessoas que tinham demônios para o monte e a pessoa se manda fechar em cima do monte. Isso é perigoso. A pessoa pode embolar de lá de cima, cair. E ninguém vai acreditar que foi um demônio. Vamos culpar o pastor. Então, as leis do exorcismo é, repetindo, que tem na primeira parte, nunca entrar onde não foi chamado. E quem chamou tem que ter legalidade. Pastor, vem cá, vamos expulsar um demônio ali de Chiquinha. É? Quem é você? Rapaz, eu não sou nada dela, não. Você é namorado? Não. Amigo? Não. Você é o que dela? Não, porque eu vi que ela está com problema, porque eu vim chamar o senhor. Rapaz, eu não posso ir não, meu irmão. Posso não. Rapaz, eu vou chamar fulano. Rapaz, pode chamar. Agora, se o cara disser, rapaz, eu sou o namorado de Chiquinha, eu sou o marido, eu sou junto com ela. E ela está... Aí é outra coisa. Então, você vai olhar. Você vai olhar o caso. E você vai... O Espírito de Deus vai te revelar. Quem é que está lá? Quem entidade é essa? Depois que você expulsar a primeira vez. Mantenha uma conversa com ela. Quais foram os sonhos que ela teve? Se ela sonhou com bode, com vaca. Se ela sonhou com mulher, com velho. E a partir dos sonhos, você vai ter uma ideia do que ela está passando. E qual a entidade dela. Se você tiver o dom de revelação, você vai fechar os olhos. E a voz vai dizendo que tem ouvido. Ela tem pacto, ela tem isso. Ela tem problema com o pai, com a mãe. E aí você vai achar a fonte, a entrada desse Espírito. Aí você pode expulsar. O Espírito não vai fazer nada contra você. Já há casos de pastores que ficaram com muitos problemas de demônio. Tem ali um centro. Um centro não sei de que, de Espírito não sei de onde. Aí o pastor começa a brigar com o centro sem nada. Só porque é centro. Cada um tem o direito de fazer o que quer. Se o cara quer adorar o demônio, fazer um pacto com ele, faça, meu irmão. Você é livre. Eu não vou ficar contra você, não. Bem, é um outro mundo, né? Desde que você não me perturbe, e eu também não lhe perturbo. Cada um é livre para buscar o mundo que quiser. Seja da luz ou das trevas. Então, essa onda da igreja batalhar contra outras igrejas, outros centros, outros espiritualismos, não deve. A não ser que eles chamem para brincar. E você está legalizado. É a lei. Por exemplo, o soldado não pode entrar em uma casa se ele não tiver um mandato de segurança. Então, está lá o bandidão, lá dentro, com 10 quilos de cocaína, e a polícia chega, bate na porta, e ele olha ali. O que você quer? Nós somos a polícia. Sim, eu sei que você é a polícia. O que você quer? Não, vamos entrar. Você não pode entrar aqui. Aqui é minha casa. Você tem mandato? Não tenho. Vai pedir ao juiz. Quando o cara vai pedir, ele tira a maconha. Vai jogar no vaso e dá descarga. Então, mas isso nas outras leis. Por exemplo, se o soldado chegar na casa, é a polícia, deixa eu entrar. Você não pode entrar sem mandato. E vê alguém lá, socorro, eles estão me matando, socorro. Aí, o policial tem legalidade de... Vai no pé, sai, 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 sai. Porque tem alguém morrendo lá dentro. Tem alguém pedindo socorro. Então, veja como a lei, pode ou não pode, ela é alterada mediante a situação. No mundo espiritual, a mesma coisa. As leis existem para ser cumpridas. O mundo espiritual tem mais leis do que o mundo da matéria. E os espíritos são obrigados a cumprir essa lei. Então, se você tem uma santa lá, uma santa da mulher, uma santa fulaninha de tal, santa chiquinha. Então, a santa chiquinha está lá, há cinco gerações. Santa chiquinha... Essa madeira está energizada e deve ter uma entidade aí junto com ela. Então, ela vai manobrar doenças na família, sofrimento. Tem algum espírito acompanhando essa santa chiquinha. Aí, de repente, chega um crente, aí converte o casal, pega essa santa chiquinha, leva para a igreja, ou deixa a pessoa decidir o que quer. Não, vou pegar a santa chiquinha, meto o cacete de santa chiquinha, quebra. No momento que quebra, a energia da santa chiquinha pega no que quebrou. Então, a pessoa pega as doenças todas da família, que adorava a santa chiquinha. Está me entendendo do que eu estou falando? Sim ou não? Então, e a equidade que está por trás da santa chiquinha, vai pegar em quem quebrou ela. Lasca com força. Então, isso é uma lei. Agora, se a dona disser minha filha, minha casa, olha, esta santa chiquinha é da minha avó, da minha bibi, da minha bibi, 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 babia. Bibi, bibi, bisavó. Agora eu não quero mais ela Leve para a igreja Ou quebre essa santa Aí você manda ela quebrar Quebra aí que eu vou abençoar No último caso Se ela não puder quebrar, você quebra Ela não deu a ordem, né? Mas aí existe um perigo sim O melhor é jogar na água e deixar embora Porque não é somente o espírito Que está por trás dela Mas a energia que esse objeto Absorveu No momento que você quebrar esse objeto Essa energia vai ser liberada Ela pode ir para a terra, ela pode ir para a água E pode ir para você E aí você vai ficar imado Como uma tesoura Fica imada e pega A agulha imada A tesoura não é o imã Mas ela pode ser imada Então existem as leis do exorcismo Se você ver algo E esse algo não te compete Quem tem dono de visão vê as coisas Seja católico ou evangélico Você foi passando Aí você viu um demônio ali Bem, não completa você Se você notar Que é Deus que está mostrando para você E não somente o dono da visão Aí você vai para o dono Chama ele a parte Sem fazer E avisa Eu tenho um negócio aí Tenho cuidado Tchau, fui Mas o bom é o seguinte Se você tiver o dono de visão E ver as coisas Deixar as coisas onde estão Mas pastor, por que eu vi? Porque você tem dono de visão Você vê o outro lado E esse dono tem que ser ordenado Porque tem dono de visão Vem muita coisa Vem anjos Vem demônios Vem espírito E cada espírito que você vê Cada demônio que você vê Se você for se assustar Ou correr atrás dele Você não vai viver nunca Pois bem Chegou agora A lei do exorcismo Olha O exorcismo feito por uma pessoa Ou duas Ela é mais perigosa Do que o exorcismo feito por uma igreja Ou seja O cara leva o endemoniado para a igreja Ele é menado, berra, grita A igreja não come fogo Então a pessoa que está expulsando o demônio Ela corre menos riscos Porque é um grupo Que está expulsando ele E não somente uma pessoa A pessoa que vai expulsar Ela ou com mais duas amigas Corre mais riscos Porém o que vai expulsar sozinho Corre mais risco ainda Tem que saber Que você está entrando No terreno do inimigo E você deve agir com cautela Deve respeitar o diabo Porque existe muita gente Em nome da fé Desrespeitando o diabo Desafiando Eu desafio Todos os demônios do mundo Se lasca Porque eu já vi pastor fazer isso E se ferraram feio Então Devemos respeitar Porque Jesus Respeitou As entidades Falou com ela E até Concedeu benefício Seus demônios Você nunca parou Para pensar não Quando os espíritos Disseram Falaram com Jesus Jesus Você veio nos Incomodar Antes do tempo Aí Jesus olhou Para o demoniado Gadareno E disse Quem é você? E ele falou Nós somos legiões Somos muitos Mas eu rogo-te Nós rogamos Que não nos mandem Para o inferno Nos mandem Para dentro Daqueles porcos Então Jesus Disse Vai Jesus podia ter Dito Não Você vai sozinho Você vai para o inferno Agora Na tapa e no tiro Mas não Jesus Cristo Vai Então os demônios Saíram de dentro Dos demônios Gadareno E entraram nos porcos E os porcos Ficaram doidos Loucos E se precipitaram No abismo Sobre a existência Do demônio Existem teologias Que Acreditam Que não existe O demônio E tem até Alguns Que acham Que Deus e o demônio É a mesma pessoa Mas é claro Que esse inimigo Não ia querer Dar as caras Mas é claro Na bíblia Que ele é uma pessoa Munida De diversas Outras pessoas Veja A questão aí Do endemoniado Gadareno Não foi filosofia Não foi esquizofrenia Foi pessoas Demônios Pessoal Viesse Nos incomodar Antes do tempo Alguém pode dizer Não Mas o endemoniado Gadareno Ele estava meio pinel Ele estava com dupla personalidade Sim, está bom Então ele disse Não nos mande para o inferno Nos mande para os porcos Então não é esquizofrenia São espíritos Mesmos Estavam tudo Encaixados nele E então Jesus disse Vai Quando ele disse Vai Eles entraram Nos porcos Então não é É esquizofrenia Não é loucura É espírito mesmo Existe A mesma Bíblia Que diz Que existe Deus Diz Que existe O mal Até no Pai Nosso Termina com Livra-nos Do mal Se não existisse O mal Jesus Cristo ia falar Mas tem teólogo Para tudo Hoje E sempre houve O mal é uma ideia Porque Deus é absoluto E tal Isso é O cara querendo provar Uma doutrina E para provar Uma doutrina calvinista Ele atropela Qualquer coisa A Bíblia A história Tudo Então quando Eles disseram Nos manda para os porcos Aí Jesus disse Vai Vai bichinho Então Os demônios Entraram nos porcos Ué Os porcos Manifestaram Imagina que agonia Esse homem estava Né E ele se Precipitaram No abismo Ou seja Os demônios Dentro dos porcos Se precipitaram No abismo Qualquer porco Se você botar Ele na beira do abismo Porco é sabido Primeiro Porco não gosta De altura Você nunca viu Um porco Em lugar alto Porco gosta De buraco De lama É família do rato Porco não gosta Eu já vi Bode Em cima de pedra Carneiro Mas porco Não gosta Porco do mato Ele não gosta Ele gosta De lama Do rio Ele gosta Do rio Gosta Do lugar Mais fundo Que tiver Então Eles foram E se jogaram Se precipitaram A agonia Na cabeça De eles É muito grande Pois bem Depois que você Estiver legalizado Você vai estudar O caso Se é Maldição hereditária Se é um demônio Hereditário Que vem de família Se é uma macumba Se é tudo junto Depois que analisar E ver Aí você vai atacar Se for demônio Hereditário Para expulsar mil vezes Ele volta Então você tem que Usar a lei do voto Tem que usar Outras leis Para impedir E afastar esse demônio Que às vezes demora um ano Para se afastar Se for macumba É mais fácil É mais fácil Quebrar um demônio De macumba Do que um demônio Hereditário E se a pessoa Continuar renovando A macumba Aí você pega A macumba E joga nele E o demônio Volta com muita força No chão ele para É Se for Algo como Sentimentos Aí a pessoa Tem que mudar Enquanto ela Estiver com aquele sentimento Aquele sentimento Será a porta Para o mal entrar O exorcismo Sai demônio É a coisa mais fácil Do mundo O mais difícil É impedir Que ele volte A entrar E toda vez Se ele volta Ele volta mais forte E de fato O demônio Não é uma dupla personalidade Mas quem tem problema Com o demônio Tem uma certa dupla personalidade Porque é dela E do demônio Tem hora que ela fala Que nem ela Tem hora que ela fala Com o demônio Dizendo novamente Que a maioria Das pessoas Que tem problema Com o demônio Elas não São Assim Ladrões Maginais Não Elas não estão de casa Eu conheço mulheres Que manifestam Mas elas nunca mataram Nunca roubam Coitado Ao contrário Faz o bem Mas aí Quando você vai olhar Tem alguma macumba Alguma coisa hereditária Algum oferecimento Foi feito Se você oferecer Uma coisa Que o demônio Deu bem na seita E segue essa coisa Para o resto da vida Então você vai ter que Cortar isso aí Em nome de Jesus A igreja A igreja tem que Trabalhar com libertação Porque a igreja Está aqui Para libertar os homens Temos que ter Teologia Conhecimento Mas temos que ter Libertação Né Afronta É uma guerra Espiritual Que todos os seres Passam A guerra Contra os demônios Contra os espíritos Pois bem Na questão Do exorcismo Deve-se haver leis E existe coisa Muito parecida Com outra Hoje a coisa Está misturando E tem hora Que a gente não sabe Se o cara Está endemoniado Se está cheio Do espírito santo E tem alguns demônios Que dentro da igreja Eles Se manifestam Falam liga estranha Como se fossem demônios Aliás Como se fossem espírito Espírito santo A coisa hoje Está muito parecida Porque haver Um cabelo E não é o espírito santo É um espírito No mal Que fala A língua dos anjos Tem que ter cuidado Com muita espiritualidade Em demasia Porque isso vai facilitar O aparecimento De espírito Nas pessoas Que estão envolvidas No grupo Deve ser espiritual Mas não demais Que tudo demais Estraga Até a água Faz mal Água demais Faz mal Então agora Vamos para A terceira parte Que é aquela parte Onde eu ensino As pessoas A exorcizar É importante Se não tiver Inscrito no meu canal Se inscreva Que assim que eu colocar Você vai receber A notificação As leis do exorcismo Três A gente está na lei Do exorcismo Dois Já tem a lei Do exorcismo Um Então assista A sequência Tá bom Vamos agora Para a terceira parte Que é como Expulsar os demônios Já vimos Os cuidados Que deve-se ter Qualquer dúvida Volta a fita Paz e luz Paz e luz Em sua vida Eis que vos dou poder Para pisades Serpentes E escorpiões E toda força Do maligno E nada Vos fará Dano Algum Paz e luz Depois Obrigado.